O Estado de Guiné-Bissau está mesmo numa banca rota, com viagens de turismo e com festejos de se convidar os presidentes que estão a deslocar de 100 países para a Guiné-Bissau, com que está te ensinada, mas ele leva algo, e ele se diz que está tirando todo o dinheiro com o Estado e faz-se passeadas, e contribui para o meu nome do país. A nós não está encostado, afalado, corredor maior de tráfico de droga, de tráficos de armas e de tráficos de seres humanos. Agora, um Kruman, como é que é o nome próprio, Horta Intá, Samuel Fernandes, Zé Bissoran, está aparecendo na Quartez, onde quer fazer campanha política, para continuar sentando-se só com o poder, depois de todas as atrocidades que não a gente ainda passa na Guiné-Bissau, e com o povo de Guiné-Bissau, para bem mobilizar os militares, jovens militares. Me pensa, como é que a nós tudo não está dentro de real? O que é que não passa realmente na Guiné-Bissau? A boa boa está firmada na que formatura? É delinquentes que estão bem com eles, e chefia militar, para bem ganhar na voz. Boas famílias, que eles gostam doentes, que estão no hospital, para bem? Que eles gostam na casa, é que tem refeição na mesa, para comer nem pequeno almoço, nem almoço, nem jantar, boas filhas, que tem? Escolas estão fechadas, a boa boa tem capacidade de pagar escolas privadas, para boas filhas, vai? E como a cubana bem aceita, para que homens, sem escrúpulos, para estar bem firmado, adiante, como é que não mobiliza a voz? Ah, presidente, mas a presidente nunca chega de ganha, se isso ocorre em bala, que chega de ganha a eleição. Precisamente a cúpula de bandidos, falados de fia militar, que se entendesse isso ocorre. Para bem, porque eles estudam traficantes de droga, eles vendem droga, eles vendem armas, eles vendem seres humanos, eles criam centros de prostituição, tanto masculina como feminina, dentro do Guiné-de-Sau, eles vendem petróleo, faz o que? Eles estão em grandes falcatruas. Irmãos, medo que tem que tem. Armas com que militares, eu não falei, tem que ter, quando eu falei, até eu não vou tirar a voz, chefias militares, com que fazem parte da corrupção. Acabou de permitir, Bia Genantan. A voz, vou ter que respeitar, Bia Genantan, segundo, que a Constituição tem exigido. se o Bia Genantan pega a Constituição e rasgou tudo, para Bia, uma Rússia só com o embalo, para ele que Constituição, então, não pode a razão de bom continuar, não mantém que postura, que educação militar, de como a Bona respeita um tipo, sumece-se. O Raquel Guintes, voltei a entrar no quartel, para ir com aquele palavreado, para ir falar a voz, vou sair de trás de política, vou pegar neles, vou prender eles, vou pôr eles na prisão, vou prender eles, vou tomar vanguarda do país. Vou prender Guintes, esses chefias militares e um bandido mentirosos, traficantes. Portanto, me isto diz a voz, claro, a voz chefias militar, começando, para Bia Genantan, diáspora, não tenho que voltar, mais uma vez a Geneve, não tenho que ir para o Tribunal Internacional da AIA, não tenho que ir, não tenho que, entrar em contato com a DEIA, não tenho que entrar em contato com o Interpol, não tenho que entrar em contato com o Europol, não tenho que entrar em contato com a África PUL, não tenho que entrar em contato com a União Europeia, não tenho que entrar em contato com o CDAO, não tenho que entrar em contato com a União Africana e Nações Unidas, sobre corruptos chefias militares de Guiné-Bissau. Esses não têm que entregar eles no tribunal da AIA, porque são chefias militares e criminosos mais grandes que não têm sediados dentro do país. Não fica não a discutir, mas não é capaz de criar milícias dentro do palácio. Não tem que tomar responsabilidade como um chefe de Forças Armadas, chefe-general de Forças Armadas. O mundo é que é seguintes, é trios que é a forma assim, é como é que se é nome, um crumam, Samuel Fernandes, coisa horta na Intá. Que milícias que pode existir? Agora, que milícias não existem? Porque eles é miste, tira Forças Armadas, tudo se puder, para eles é poder, está no vandalismo, o criado dentro de Guiné-Bissau. Vandalismo de milícias de uma russista. Só que o embalo prende guinte na arbitrariedade, suta guinte, sequestra guinte, vai entrar dentro do tribunal, tudo, presidente do tribunal, entra, entra dentro da Assembleia da República, tudo, deputados, vai, e fazia mil diabos quatro. Não tem que divulgá-los, é guinte tem que contado, é órgãos internacionais, com que vai chamar a voz, porque a gente tem que responsabilidade. Mas se não me tem que ir para o tribunal da AIA, esse é o próximo passo, de áscora que não tem que dar. Entrega Biaguenantan, entrega Kruman, entrega Samuel Fernandes, entrega Orta Intá, entrega Zé Bissoran, a AIA, a tribunal internacional. Esse é que tem que ser uma captura internacional para é bandidos dito políticos, dito chefias militar. Vou fazer vídeo para ir chegar neles. Para ir chegar neles, para receber alguns passos. Como é que Biaguenantanta permite se só com o embalo na comunicação social, em direto, onde é que todo mundo não tem privilégio, que aqui na Papiá, para ele ter alcance, para ele alcançar, Belmiro Pimentel, para ele abrir a guerra, Belmiro Pimentel, um cidadão civil, normal para ele fazer crítica quanto a esse país de que é que o Canacorim, não um país democrático. Ativistas políticos, qualquer um de nós, não têm direito, não têm dever e obrigação de denúncia tudo o que está certo dentro do Guiné-Bissau. Agora, e que tê-lhe socorro, que privilégio de como ele não usa forças do próprio Estado para ser benefício pessoal, para atingir cidadãos guinenses que não defendem a integridade de nossa nação e do nosso território. o Ministério Público chama-se logo a partir do comunicado. E para o Ministério Público se reunir com o Sissoko e falar ali que é correto, a boca pode bem usar, porque gente que não usa, que alcance aqui na Papiana, ali precisamente para o Biá-Ganantão. Eles com larga tentáculos para bem atacar num território onde tem fronteiras, onde tem leis que tem nada a ver outros na Europa, na China, e falar nem que onde está alcançando. Mas não é como? Não é Não é A voz militares que fazem parte da cúpula, a voz que se dê dinheiros de onde está bem, com boa luta para o Antacosia. Vou ficar de lado do povo e vou tomar boa responsabilidade de Suma Militar. A regras está cumprida, ora que regras ditas estão cumpridas. Ora que o General de Forças Armadas cumpri na íntegra com Constituição, a voz tem por direito de obedição. Mas a partir do momento que o Biag não está pegando a Constituição e retilhar em benefício do Marocis que em balão, militares é a hierarquia que está cumprida. Eu tenho que cumprir que é hierarquia porque a voz vai fazer o papel de Kiko Leiman da voz. Vou pegar o Biag e não vou prender. Como é que se é nome? Kruman vou prender Samuel Fernandes vou prender Zé Bissoran vou prender Horta Intá vou batê-los na cadeia. Vou soltar prisioneiros costal na tudo numa inventona de mentira. Pabiana tenta com mantis e so na poder. Se so que chega de ganha. Só se so que chega de ganha alguma vez. nunca pode tem mais povo de Guiné-Bissau se você está sentando assim com você tem que desafiar é mal é mal que está dentro de Guiné-Bissau mal que está dentro de Guiné-Bissau e se socou e Samuel Fernandes e Zé Bissoran e Horta e Sangifati e como é esse nome é esse nome mas você vê eles e aqui portanto é gente tem que está desafiado é gente que pode pegar tudo uma nação é pois não saco de lixo é marano para bem pois oceano nunca pode fazer nada não é o povo quem manda é o povo quem ordena não tem que conheces nesse lugar boa punta militares boa punta de nonde tanta riqueza boa punta ordem está é fraude que passa em termos de como a que está a falar de bo quando de corações militar alguém gosta cedo um tropa simples amanhecer general como assim coisas com o parlamento que chega de decidir não dá com que dinheiro na sai para pagar é patente estudo quando olha assim há bem pouco tempo em horta em canada de repente vai ser um cacique particular de repente ele chefe de estado de cacique de que não é brincar com o país não é brincar com o país como assim que é é é não há ali na baixa que música na palácio é é ele já pode visitar palácio então alguém não tem uma amizade com geral de João Martins se for verdade que é na conta e que pode visitar um geral de João Martins como amigo e para ir golpe de Estado João Martins tem arma Geraldo João Martins ganha na urna Geraldo João Martins ganha com 54 mandatos Geraldo João Martins batido se governo um governo que na período de três meses o povo tira até de pilar ali tem causa e na cor risco para o povo entrar em crise grande para ver que por que causa governo de regime presidencial que existiu nem constituição que existiu dessa existência que tem nem planos orçamentais para tomar conta do país se que golpe de estado golpe de estado e fecho de parlamento e queda de governo cubim de urna com 54 mandatos com maioria confortável aquilo assim e golpe de estado agora golpe de estado nós estamos em 2024 a boa amica fala como tem nosso hospital e clínica botana escola botana que outro botana pensa bairos e bairos de bocasas fora aquilo com na planca na portugal bairos 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 consulta fora e triste e vergonhoso então bairos consulta fora para que bom país sem nada é assim é assim é tamanha ignorância é boa imbecilidade de pensar com bairos espertos e assim nós não abéi para tribunal de haia e depois não pedi a organismos internacionais recâmbio recâmbio de boas familiares para Guiné-Bissau recâmbio de boas familiares para Guiné-Bissau e congelamento de boas contas e de boas familiares e sanções para boas tudo boas que pudesse sair de Guiné-Bissau para boas com mel aqui pão com diabo massa com boas massa para povo Guiné-Bissau para boas o que que é bom para todos para boas o que é bom para todos porque de boas está demais militares jovens a boas que faz parte de compro de chefias militares e políticos porque eles políticos que o que político a voz bono aperto bono defende o mar e ganha que ganha investido Boa coisa como que investidura está fazendo Boa coisa presidente senegalês Como que investido Boa coisa como que constituição Trabalhado Como que posições na tomada A voz um ignorante analfabeto Quer dizer, a minha hora que não olha É boa patente Que bota chama, que bota ainda na Guiné-Bissau Hora que não olha É patente na outras partes do mundo Que pecadores Só de Que patente que está nascendo Se o douta mostra Brilho de que patente A voz de voz De voz fungo Nada que a minha A minha até sebi a voz sequim E nunca a minha sebi Se Deus quiser ter Ora que o Boa não vai para na cadeia Lá nos Estados Unidos da América Porque o Boa não vai tudo para na cadeia Nos Estados Unidos da América A voz Enquanto tu está bem Dinha gargante Mas por que ainda bem Bem faze Mas outro direito Onde é que o Diancana Papia criou Onde é que o Nalisha Cusa Recado para Para Ediths Para DEIA Para Interpol Para Europol Para Africapul Para União Europeia Para CDAO Para União Africana Para Nações Unidas Para bons nomes Quando eu repeti Porque não tem bons nomes Quando eu entrega Na tribunal daia A voz Tem que ter Uma captura Internacional A voz E traficantes de droga E cá me cofala E está lhe escrito Na papéis De Ediths Esses Eu tenho uma luta Para continuar Com Sissocola Eles receber Vou parar Para Cansa Povo de Guiné-Bissau Vou parar Para Cansa Povo De Guiné-Bissau Vou pegar Cosa Sissocó Está faci viagens Quer dizer Sissocó é 10 E par-se ainda Na rede social Ninda com Sissocó Tenta Faci uma transferência Nosso Para Pongo Para Congo Não sei se Brasileiro De 5 bilhões Mas 5 bilhões Gente grávidas Não morrer no hospital Gente não Para morrer de fome Professores Que hãn apagado Greve Para tudo parte Formação De professores Deposto Greve Gente escuta Forma Para os professores E se Sissocó Sinti Como se Campo Começa Na Ficha E Começa Tirar De Cofre De Estado Para Fazer Grandes Transferências Cofre Para Onde é que fica lá, os militares? Se soco a cana, vai em Nincão. Se soco a bobo cana, vai em Nincão. Pode abrir o padrinho Maquiçal. Maquiçal não se está andando no banco de reu e não vai para a cadeia. E é a mesma coisa. É a atrocidade que eu pratico dentro do país. E cana fica assim. O povo de Guiné-Bissau acabou de ter medo de militares. O povo de Guiné-Bissau, boa lanta, boa saída na rua, boa revenda, boa direito, boa derruba se soco, antes de ir na tiga presidencial. Não que tem que dar se soco tempo, se soco, não que investiu, se soco, não que sentandala e que ganha. É bandidos de chefia militar que lê a bala. Para mim, eles são traficantes de droga, eles são bandidos corruptos. Esse é um grupo de corruptos, bandidos marginais que estão na disfarçada na capote de farda de que a nós está a comprar. farda com a nós que o comprar, farda e de boas, o povo. É nome que tem como força republicana e para defender de boas e para defender o país. E que é para defender se soco. Se soco, pode ser o presidente da república, mas ainda faz parte do povo, anti-militares também, na defender, mas como uma pessoa, como coletivo do povo. E que é para defender se soco no banditismo de bender recursos de Guiné-Bissau. De fazer contratos com ninguém que dá-lhe que poderes porque que tem poder para tal. E que é para proteger se soco no batir um governo que o povo cunha. E que é para proteger se soco na fichão na assembleia da república. com 54 mandatos lá dentro. Está pegado milícias com a nono que eu conheci. Rostos tapados. Nem entra e nem exerce. Que força. Irmãos, Domingos Simões Pereira e que é o único filho de Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira que tem a obrigação de vencer do elo único para carguer um bruto arcapote de Guiné-Bissau com a patente para salvar a Guiné-Bissau. A nós tudo não tem por direito e obrigação de cada quem lenta para reivindicar esse direito para não salvar o país. Não é que pode deixar um Sissoko, um Biaguenantan, um Fernando, um Samuel Fernandes, um Cruman, um Zé Bissoran, um Horta Intá para sequestrar a Guiné-Bissau. Com que outros comalhas de como é que se chama de sanguífato e que coisa. dá um outro patente na mexida no cofre do Estado na paga uma grande roubalheira. Grande fraude em termos de patente. Está assim com coisas que funcionam. Coisas que estão decididas na Assembleia da República. O povo tem voz, onde o povo manda gente com um representante para tomar conta do país. O Estado atendido vai trabalho. Para comer bandidos traficantes de droga é miste bem de droga. É marginais de outra terra é intino dentro do país é matando, é assustando, é sequestrando. Não bons filhos do país é matado e metido na prisão. E eles que bandidos estão fora. Militares. assim que a gente tem parcer aqui passear com uma vai fazer campanha dentro do quartel vou prender isso. Nem quer tem arma de que a voz bom at unir que precis arma a voz sem arma bom nem mobilizê eles bom prendê eles bom sentê eles na cadeia bota pera para não põe eles no banco de reo bom te cantam é vídeo para militares bandidos como a chefia militares. Se socou na conta de poder de alcance e na papel não poder de alcance custado de Guiné-Bissau para bem fazer cidadãos guineenses mal que nunca estão resididos dentro de Guiné-Bissau. A voz botou bem tudo e bom apoio e bom ajudar e bom pagar dinheiros e droga bom mandar gente para fora para vir fazer disparate como para matar para gente na luta para um bem-estar comum que a voz turba fazer parte do bem-estar como não leva terra a mim sempre não fala militar porque não gente está fazendo mal a Guiné não tem que chamar militares é por que seja na totalidade mas gente está representando eles e eles estão fazendo mal e via nantan e or tentar incruman e samuel fernández e zé bisoran eles a sangue fati bar ali goste senão mesmo ficar na esqueci e que agrupadas que faziam parte de carreira militar um gente gostava de reforma é até ter essa e tudo ela ganha porrada de dinheiro em termos de patentes fraudulento esse cal tipo fraude como assim povo de guinéna passa mal fome 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 vou implantar fome vou implantar esse sistema de pobreza de fome para poder tirar proveito disso porque ora com alguém que come a manhã e que come a manhã e tem de bair e tem com conta mentida eu vi vídeos com vaza homem na conta mentida o todo é como aquele conversa de fome e alguém com este conta que mentira para eu achar alguma coisa para ir da família na casa é tem que contar mentira vou criar um coisa que outro bandido de que rapazinhos de finanças ladrão mais grande de Guiné de São e Lídio que goste que criando um problema tribal dentro de Guiné de São e que não põe balanças com papel goste na mata de acompanhar e Lídio tem que fazer parte de grupo de Guiné que levado para tribunal da e é tem que fazer parte de grupos que levado para tribunal da tribunal internacional eu tenho entregado lá eu acho que no próximo passo entregue Guiné ao tribunal internacional nunca tenho que funcionar agora e depois para não pedir estraditação de ser família tudo para Guiné com bloqueio a todos ser contas congelamento a todos ser contas e sanções riba deles agora pode sair fora de Guiné como está com medo como está com medo quando abusa e zé carlos quando faz prisões arbitrárias alguém papel só como ele tem força e manda prende e manda sutar para cá é sutar to que mata gente na sutar do que pos gente num país onde hospital tem onde medicações tem onde nada tem primeiro socorro tem uma desorganização total para vir de um bandido que falado com uma general das forças armadas chamado contador mais grande de mentira homem mais pacato com nem planeta terra como é que um homem podia ser um posição desse um homem tão inconsequente um homem analfabeto com nada porque posição tem que ser um alguém letrado de verdade se um alguém que está bem entre universidades e cinta ele é entido em forma de militar para ele sinta não é poder não tem que acabar que analfabetos nem tipo posição porque é analfabetismo ninguém tem que não constituição é que percebe nada eles só dinheiro é droga esse que a voz esse tipo de vida que eu me 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 luta para Guiné bisau até fin ainda uma binhar eu falar como a voz Samuel Fernandes eu falar como bonabim faz que bonabim suburnar bonabim suburnar ativistas para cala boca mas quem que é para suburnar alguém não dinheiro de droga não dinheiro de sangue não dinheiro de cabalindade a nós não está ganhando assim mas não está sentindo feliz não está dormindo um sono descansado não 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 responsáveis a voz que o que dinheiro todo o bofungo lhe suma porco que saia de labana assim coisa ninguém que a mento de a voz não está ficando na punta mesmo para eles dizer aqui é patente que está chamada não tem que tem tal patente é patente qualquer país não que todos é militares não que se militares existe mas a cidade tem inundação e tem problemas de coisa quando toca com sociedade militares estão saindo para ajudar na coisa de que tipo de coisa militares não que está vive não está na Guiné e são e a estrada tudo pedigado e a escola privada de você própria e onde o militar sai com que dinheiro onde você quer dinheiro onde você quer se militar tem que proteger essa fronteira é toneladas e toneladas de drogas quando entra na Guiné e só que lá e botar bairro a bós e de bós que produtos e de bós e de bós que é como pensa não diáspora não não é queixa internacionalmente da grupo internacionalmente não é queixa de bós sim não é queixa de bós amiguinhense não tem legitimidade para empapiar de meu país para empapiar de tudo que mal aconteceu no país e também hora que bem aconteceu para me vangloriar sobre que tal bem mas tudo que mal não fazer recursos que possíveis para tudo que daninhos malfeitores para pagar para que danos que provocar no país portanto não avisa a nós não temos que voltar a Geneve nós não vamos para Holanda não vamos para o tribunal da Haya para me tiver nomes lá com bons familiares para vir bons familiares tem que rebantar para Guiné-Bissau tem que saqueado bo com contas tem congelado e bons militares dê autopatente porque tem com basado sanções sim então se socou na saia a boa se socou no agente da boa bota mais sanções com nada para se socou não sai de Guiné não se socou não sai se só conta no alcance que tem que tem tomado tudo no dinheiro de cofre e sai que alcan se vira para Guiné-Bissau e críticas que não tem para fácil não é até certo ponto a boa e um corrupto porque a boca corrompe militares porque a boca disse é dinheiro estuda comandou os tan dintes corruptos mais grandes do mundo vou fazer parte porque vou ter caminhadas vou ter idade que vou ter em termos de banditismo e garante passa a não nunca pode ter um alguém assim para representar não se socorro não vou entender como ofensa mas é realidade não tenho papel vou tirar militares vou tirar aqui militares que vou prender aqui para resolver esse problema se socorro não não falou mandou abrir assembleia para tirar milícias dentro da assembleia não não é comunidade internacional contou como tem com cedo devolver aí ter arrancado seu governo que é governo de iniciativa presidencial porque é um governo golpista a voz que não ocupa lugares no governo a voz tudo é golpista a voz inconstitucionais se só com mandar abrir assembleia na se plenitude para e funciona para deputados de nação que o povo cu de per para fazer trabalho para povo se socorro deixa para fazer eleições nos tribunais deixa para gente de CNE fazer eleições para não preparar para eleições presidenciais se socorro e está bonito o bem eleições presidenciais com todo constitucionalismo allow que farda que patente que anna usa assim povo o que está a pagar. Que patentes fraudulentos que é da sua cabeça. Que todo mundo gosta de general e coronel e esse que outro. Botei com o bem devolver tudo é dinheiro para a cofre de Estado. Na Europa assim que está funcionando. Agora que o toma coisas na ilegitimidade legitimamente depois do tempo do potor. E não tem o que acontecer com nós. E não tem o que acontecer com nós. Portanto, eu vou poderes de alcance vou tentar para alcançar mas é cofre de Estado. Sim. Isso que eu vou ter que diminuir. A nós não é preciso do alcance. Vou parar de alcançar que eu não juntar. Vou parar de alcançar aquilo. Vou parar de vir com o bom treta. Então quem que é a nós? A nós com a queixa de nós a nós vou ter que prender o mané que eu vou falar para não ficar se quer captura internacional. E não acontece com nós. Se socorre de que tem para o presidente que não tem nenhuma captura internacional. Ele é civil. Ele é civil. Portanto, a nós que participa tudo não é dano na Guiné-Bissau. Não pensei, chega a hora de bocadar na real para nós todos juntos não salvar o país. para nós todos juntos não voltar a brilho ao outro de que povo parece que eu vou estar nela. Suzy Barbosa, aquilo que eu planejei estou que eu vou chegar a esse país nesse. Riba, vou bem fazer parte de restituir o país que eu vou tirar. Vou restituir o país que eu vou tirar nela. Abdu-Mane cai-de na real. Abdu-Mane está lúcido mais do que nunca. Abdu-Mane é que um homem de lei e chega na perdição de cair na unhago de se socorro. Com o se socorro, ninguém aluno da Abdu-Mane é que pode ir para cedo. É que pode. Mas, é que é que é ridículo. Não pensa como é? A boss custa nem é ridículo o negócio. Vou de brincar na real. Vou voltar para trás. Vou subir com a mão. Vou meter o país num beco sem saída. Mais tempo ainda para vou restituir o país que eu vou tirar. Vou restituir o país que eu vou tirar. Portanto, a mim, nada para terminar o meu vídeo ali. Se socorro está falando com a mão e viajar, se socorro está bem sem paraísos de turismo e leva todo o dinheiro de no cofre, se socorro, e tisse droga e rumo na Guiné e nada não no cabeça de meninos e nada não no nome do país. Se socorro está fazendo convite a presidentes de outra república e tisse e tira dinheiro de no cofre e esbanja tudo, o manequim este esbanjado como a concerto. Se socorro. Não sempre nós esteve na concerto de nações. Agora, que é presidente se visita tudo com o tisse e a Guiné que é de benéfico que é de levando na Guiné e a Bissau? Calqui algum que se socorro alguém pode contar de benéfico que a gente leva. Fora de não haver como vendendo tal que a gente explorar para se canto com isenções de ivas e coisas assim tudo. Só assim. Por amor da santa, vou cair na real. A mim é vídeo ali em Endereçal e mesmo só para classe castrense que uma classe na papia de altas patentes na papia de altas patentes de classe castrense na papia de classe castrense na si todo aqui tropa sem condições sem nada nem vi a pé com essa casa é catenenal. A mim na papia de clássicas trens que protetores do presidente golpista autoproclamado da república que eles conseguem andar lá e eles traficantes de droga é também de droga é também de seres humanos é também de armas portanto nós guineenses nunca podemos ter medo para não falar como não denuncia isso não denuncia sim não denuncia a capacidade de alcance e normal para milcar cabral próprio é alcançado e conseguir ser o pai de nação e alcançado mas ainda se não não continuou chamada e chamada até nos últimos tempos para ser pai de nação e normal nós não entramos na luta agora de bem lepsino para falar para mandar que lantan para ser para subornar a voz que está subornado a voz que tem dignidade a voz corruptos a voz indignos sem caráteres malfeitores do país a voz bota subornado a não se que dinheiro que tem com a fronteira para vir pagando ali para não calar para o país vai para o abismo mentira mentira isso nunca pode acontecer ora que não calar talvez não tenha algo ainda assim para se entender para o povo uma hora que tem algo que conveniente para não empapiar não na plataforma não empapiar portanto eu não não vou terminar o vídeo por aqui não vou compartilhar o vídeo para chegar nas chefias militares Biagian Antan Kruman Samuel Fernandes Zé Bissoran Horta Inta fraudulentos de patentes militar a voz e um fraudulentos de patentes militar bom não receber dinheiro assembleia que chegar da posição da boa cabeça bom dar medalhas um trado em outro bom põe outro galão um trado em outro na cofre de estado com nada disso que aprovado para assembleia nacional popular para pegar na constituição da república bom rasgar e é bós partidos políticos união para salvação da democracia não espera bem como bom ideais e nascer do que não é o encontro de ideais de povo e para passar no perna para abrir uma camarada e ele sempre na definição abertura de assembleia mas só parte de casa e can a plenitude da assembleia não não está para que lá não não é bem a boca investe em socorro então que roupa como pulva para boi bem do dano para romper roupa para tirar porque não não prepara fevereiro domingo simão espreira na cinta na presidência república de guinébissão domingo simão espreira na mandana guinébissão porque domingo simão espreira é filho de guinébissão domingo simão espreira é filho legítimo de guinébissão com dignidade e honra em tentar atribuir guinébissão sem o nome então não não é para não prometer delinquentes vagabundos aproveitadores para cuspir para falar domingo simão espreira é mentira que é slogan que mentira má grande porque não não se soco nem posição porque o palácio a boca o primeiro ministro porque o palácio José Mário Vaz e o slogan para pôr me ter dinheiro na bolsa nunca 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 a pôs que vai para cadeia para tirar tudo que prisioneiros que eu pego inconstitucionalmente você dentro de que eu perdi tempo põe eles para doença e a vós está na extravagância tudo de dar na terra de fazer barbaridade como ainda vamos fazer passeatas para dar goze tudo cada conferência de emprego militares militares conferência de imprensa militares conta mentida patentes e autos patentes como este fala chefias e autos chefias contadores de mentida bajuladores bandidos margarande e a vós amig prop que fala ok portanto minha povo a vós conseguinte ali bom muito obrigado bom partilhar vídeo para chegar neles a mister repetir mais um beás muito obrigada para vós tudo que dão parabéns no dia de aniversário portanto não teve oportunidade de refletir para vir mais um ano de vida e mais uma oportunidade que Deus dão então e mais uma pequena sabedoria inteligência com entrada na minha vida então não tinha cubim tener reflexo também papia que grupo é clássica estresse para demonstra-lhes como é que está na verdade e pensa nessa questão muito obrigada para vós conseguinte ali portanto um abraço muito fofo e muito obrigada para boa gentileza de bom parabéns e foi bem recebido vou transformar minha dia num momento muito bonito obrigada para vos tudo vou partilhar vídeo porque daqui a nada vídeo não chegar onde alcance de Sissoko portanto Sissoko falou torna para arrancar seu governo vou sair de Geraldo vou perseguir Geraldo quem tem perseguido para com Samuel Samuel Fernando com Zé Bissoran a voz que tem perseguido vou para perseguir gente que tem perseguido Geraldo nem mosca que 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 pude matar nem mosca Geraldo ele arma que tem e esse cabeça que por cabeça não não precisa dela na Guiné Bissau para desenvolver terra a voz nada boca se botou a antena bo papia nem papia até botar miste conta mentira nem que la boca se conta botar inventa coisas que combina então a bobo pensa que está que na cabeça de ninguém mano está ficando não é de voz assim está fazendo espécie porque e tamanha ignorância para não pior com não papia nem patentes com a bobo está falabocero na terra se não é conhecida que elas podem aqui guintes como falei estou com uma bingo deles na rua na fazer disparate tudo estou aqui ainda bem falar com meta vai colaborar que marginalidade de bindi barroga de barma barque eu vou sair na testa do país por favor vou sair na testa do país vou parar Guiné Bissau tem nome grande Guiné Bissau conquistado com dor com muita dor e cago logo forças armadas republicanas coda bem cedo inconstitucionalistas dentro do país vou receber meu vídeo vou refletir vou posicionar vou posicionar nem esse que acaba mal esse e bons defeitos e bons comportamentos negativos que vocês têm que não tenho que chamar boss atenção ferida tem que tocado nele e não deu mas se eu cair na real vou ter recumprido portanto indico mas está na erro realmente e gravíssimo espera para se isso é um pecador só a voz vou pegar na vida de 12 milhões de habitantes para pôr em causa vou pegar uma sociedade uma nação um país pôr tudo em causa para meia dúzia de guinte me estil a vida palerma uma vida palerma sem significado ninguém cacibi aboz e baquim que é que eu vou te fazer isso vou beber bovinho caju vou fermentar porco carro malha como bom nenda que que disparate pô por amor da santa parem lá com isso vou repuir ordem constitucional na Guiné de só vou falar assim só por ir mais avante nós estamos a cometer erros graves e erros internacionalmente não 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 paga e bom apaga bom apag bom apag esse esse que bom é assim amanhã é púter mel transforma na fel para você vou escrever com família com tudo vou escrever bonito anda não 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 vai ter fim porque esse que bom é assim e de propósito basta vou chamar assim só que vou falar tirei governo de iniciativa presidencial porque questão da constituição cumpri com artigo 94 constituição abre assembleia república na plenitude e devolvi governo de peito arrancar para trabalho continuado suma conólia na três meses de trabalho que quer fazer não trava é corredor de droga que não faz na Guiné e são para Bia a boa não paga estou com bocana fia boa neto tudo não paga peso vou ter noção a boa só é dinheiro movimento que é vergonha para sair para um Dakar para Isboa para Marocos para onde é que países tão limpo tão organizado bom um hospital bom de tratamento que bota tem ela bom de a bosta bom de inebição na que situação como que sinto como que sinto a bosta como que sinto bom para um bocadinho bom pensa bom para que egoísmo que está nela e muito egoísmo bom para bom para por favor aí irmãos portanto e assim militares alguém tem com bem para pequenos para ser passeatas que é fácil lá na Guiné Bissau é não inventa história gosto de cada dia cada coisa só é gol prestado se bem que se só dá gol prestado se só dá gol prestado não 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 investiu eles tudo é de gol prestado é 4 anos tudo de pervisa não se cai na real e realmente esteve errado e na tenta volta para entrar não sabe só reconhecer tudo é coisas puras no lugar porque coisas tem não puro no lugar assembleia tem que abrir na plenitude governo com binde urna tem não continua a mandar ela não sabe como ir depois para marcar presidencial para já para não saber como coisas estão na coisa e para repuir coisa CNE para repuir como é que é nome tribunais para apoi tudo que se nesse lugar para respeitar a constituição da república a boa chefia militar para respeitar que juramento que vou fazer porque vou assim como vou não pagar para ninguém não tem força para pagar para que vou fazer mas não paga duro vou apagar duro na conta vou aqui cabeçário vou montar esse cenário todo vou matar tudo dia filhos de gente na conta mentira com ela é golpe não preparado geraldo eu não matado geraldo eu não matado é que eu preparado para falar golpe para matar gente geraldo eu não matado esses agora vou escrever vou matar geraldo vou matar vou fazer vou tudo de conta mentira com tudo guineense está farto de quem se socou se socou um bandido assaltante de poder quem se socou se socou mostrar como o povo nunca quer elege nele porque na urna que vai sentir como realmente mentira tem perna curta e na urna que não é isso ninguém que interessa de ter a vida de se socorro fácil se socorro que faz daqui tempo vai pagar ali para esse entandado na banco de reu e responder para toda inconstitionalidade e todas coisas mal que fazem dentro de Guiné de sol que assim agora em bruta maté gente que está né boa na envenena boa notícia veneno boa pui guineenses não intriga boa boa cria situações na mexico que essencial de guineb só que no mosaico cultural étnico no que não tem boa bem na mexida aqui laturo como a pabia abos que ladrões bom este manter dinheiro robó furtano então botem cometido no outro para acabar com guineb só na bo que co bo que djub gente sur o pan a pê bom portanto bosa inés única coisa que que toma o tornando só tornando só bota evitar problema e acabou a história agora em termos de quantidade de droga assim é é organismos que não chava bós que está na bó pê que limpo bós cansa povo ter um certo altura a bós bobinho já bó tirado tudo bó bai para na estados unidos na prisão bó família fica assim nada e para além de ódio com bona cria com restante povo guineb só bó para bó trava bó cair real bó pensa bó reflete drito bó choma si soc bia gen nantan or tenta um crume bó choma si soc bó fadal devolvi governo para itera arrancar abrir assembleia da república mandar para fazer eleições na coisa na tribunais e depois põe para cnf funcionar e para eleições presidenciais como deve ser quem ganha e ganha bó tira bo cané saclata abós militares abós esse cabot trabalho se socotene seguranças com o próprio estado te dar para ma ingot aquilo tudo na bor rostro e cria milícias com tene de má força que a própria forças armadas republicana do país na coma na coma que dintas na bim ela está manda formado dinheiro na gastada à toa com uma cortez com na montado para be pepeles cabia com uma boba mexe sentando a poder cabia abona bindiquico no junta tudo que é possível bom par minha irmãos não termina para ali vou ficar drito vou tener continuação de um fim de semana ótimo portanto vou fazer vídeo para chegar na forças armadas de Guiné Bissau um bom anjo a todos muito obrigada mais uma vez para celebração de aniversário junto com você não teve um momento feliz e fica muito contentado se uma coisa que homem gabo fala bem fica muito contentado portanto um beijo grande vou partilhar vídeo para chegar na clássica estranha um bem haja para você tudo vou fazer se soco ali ali é um pobre coitado uma cidadã guinense com tem compromisso com o país portanto o poder de alcance vai ser de outra maneira mas que o próprio estado que me pertence ok agora quando a papia bate de palavras bate de consequência de que é perigo e um crime para aterrorizar todo um cidadão guinense na diáspora para falar de poder de alcance como o está alcançando o próprio poderio de forças do próprio estado o crime que manco lá de que tribunal ele vai chamar o capítulo ele falou presidente esse papel errado porque a nós que põe em jogo porque o papel na força do estado para atingir e eles estão atacando eles estão na guerra com nós vou cuidar vou gastar na altura para ocupar aquele lugar portanto um bem haja mas vida nós não tem se eu moro amanhã eu moro de modo que vida com o capu eu tento tirar nunca nós tudo Deus que põe na vida portanto vou parar que é maldade é intrigas é calunias é tudo que vamos fazer aqui não não está falta de você pode andar no poder vou pegar no dinheiro vou cura vou ir lá vou comer dinheiro vou dizer para não reestruturar o estado de guiné isso está andando com muita dor vou sair nesta tchau gente não termina para vou ficar direito onde minha coisa tão pronto de terminar ligação lenta canna de champan termina tchau tchau